Se os passageiros, decolagem autorizada, aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 18 de julho, que julho pô! Estou em setembro, 18 de setembro de 2021. Estou aqui na LMG 760. Ali ó, é o trevo que vai para Baixa Verde, né? Seria um trocamento aqui, ou trevo, né? Vai para Baixa Verde. Baixa Verde está ali à direita. Vou virar um pouquinho aqui. Baixa Verde, meu amigo Felipe, material de construção. Tem tudo para a sua construção, sua reforma. Está ali. Ali também tem o Fábio da farmácia. O Fábio tem medicamento para você aí. Espero que você não precise, mas se precisar ele tem. Ele tem ali Baixa Verde, tem em São José do Guaiabao e tem ali em Conceição de Minas. 11 anos de experiência, tá? Então, se você precisar de alguma coisa, medicamento, é com o Fábio da farmácia. Se estiver construindo, é com o Felipe, né? Justamente aqui, ó. Aqui é o trevo, ó. Está vendo? Vai ter aqui, a gente está chamando essa parte da variante, viveiro de mudas. Aqui é o retão de Baixa Verde, ó. O retão de Baixa Verde está aqui, ó. O retão está aqui, ó. Lá na frente, colocar no centro aí a variante Jacaré. E à esquerda, Lagoa e Jacaré. Top demais, né? Vamos virar aqui, ó. Vamos voltar aqui e mostrar a parte onde vai passar a estrada. A esquerda ali passa hoje, 18 de julho. Que julho? Onde eu tirei? Julho, setembro de 2021. Na hora que ficar pronta, vai passar aqui, ó. E aqui eles têm que fazer um procedimento aqui, né, galera? Olha, o viveiro de mudas está à direita aí, ó. Porque aqui, né? É uma parte bem alagada mesmo. Então, tem que fazer alguma coisa aí. A gente vai acompanhar. Isso aí está tudo dentro dos conformes, né? E ali, ó, está a subida que vai para a variante Água P. Aqui a gente chama de variante Viver de mudas. Já encaixa ali na variante Água P. A estrada hoje passa à direita ali, ó. Está vendo aí? Vamos chegar aqui que minha bateria está no osso aqui. Olha aqui. Aqui já tem uma forma da subida da variante, ó. Show de bola, né? Caminhão passando aí, caminhão levando terra, caminhão trazendo terra. E o serviço está sendo executado aqui, ó. Top demais, tá? Tem uma ventania batendo no microfone aí. Se estiver ruim aí, você me desculpa, tá? Vamos subindo aqui, ó. Top demais, né? Show de bola. Aqui, ó. Ó, já está o formato aqui, galera, ó. Que legal, hein? Aqui está top, hein, ó. Aí, ó. Muito legal, cara. Eu sei que aqui na frente estava o David, né? E estava o Gisley também. Estavam aqui, ó. Está vendo aí, ó? Estão trabalhando aí, galera, ó. Olha só, que top, hein? Essa curvinha aqui está parecendo aquela curva lá da variante Jacaré, né? Vamos virar aqui, ó. Só para você ver a subida aqui. Já está bem suave. Bem suave, ó. Aqui, ó. Vai encaixar aqui na outra variante ali de Viver de Mudas. A estrada passa aqui embaixo hoje. 18 de setembro de 2021. Ótimo. Seitando na minha cabeça, Júlio, cara. Não sei o que é isso. Vamos indo aqui, ó. Galerinha boa de serviço aí, ó. Trabalhando aqui, ó. David está ali na máquina, ó. Show de bola, né? DJ, rapaz. O Hilario DJ está num caminhão desses. Esqueci qual é o número do caminhão dele. Um abraço para ele aí. Um abraço para o Luciano. Lembro que o Luciano é no 8.5. Está vendo? Vai passar aqui, galera. Subir aqui, ó. Aqui eles vão tirar a terra ainda, cara. Vão tirar ainda. Tem até uma outra máquina aqui, ó. Está top demais, né? Se você gostou do vídeo, dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Olha só que top, hein? Ó. Olha lá o carro branquinho lá. Já viu, né? Onde eu estou, né? Aí, ó. O vídeo anterior. Passamos, vinhamos de lá, na lagoa. Top demais, cara. Vai ficar esse aqui. Muito legal. Olha, para você ver aí, ó. Tem uma visão geral de tudo aí, ó. Cara, muito top, né? Aqui, ó. Dá para ver até a variante jacarela aí embaixo, ó. Olha lá a variante jacarela, ó. Está vendo aí? Aqui embaixo é a variante, que eu estou chamando de verde muda, no centro aí. E aqui é a variante água P. E eu estou caminhando aqui, ó. E o drone já está querendo pousar. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Fica com essa imagem aí, ó. Olha onde a gente foi, ó. Abraço! Fuuu! 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 Fuuu!